Edvarda Teu nome Eu hei de guardar Teu nome Eu hei de guardar Teu nome Eu hei de guardar Teu nome Não se deve ser ingrato Cuspe no prato que come Mas hei de guardar Teu nome Eu hei de guardar Teu nome Minha musa inspiradora Minha fé, minha paixão Alegria duradoura Sempre no meu coração Eu hei de guardar Teu nome Eu hei de guardar Teu nome Fala Denis Se não fosse a tua ajuda Eu morreria de fome Eu hei de guardar Teu nome Eu hei de guardar Teu nome Vou te levar pro altar Minha preta Te deram meu sobrenome Mas hei de guardar Teu nome Eu hei de guardar Teu nome Vamos dar esse pagode aí Essa noite eu vou te deixar no sereno Tenho mil razões para te deixar no veneno Tenho mil razões para te deixar no veneno Me aprenta o que queres de mim Se não for muita coisa poderei te dar Banho de água de cheiro embaixo do chuveiro Pra te perfumar Ei tia quero que te quero Quero dançando um bolero e um samba canção O que eu não quero é ouvir ler o ler Porque eu não tô nero essa malcriação Essa noite eu vou te deixar no sereno No sereno No sereno Essa noite eu vou te deixar no veneno No sereno No sereno Tenho mil razões para te deixar no veneno Tenho mil razões para te deixar no veneno Vamos falar daquela negra macumbeira aí compadre Vamos lá A mancada de leão pela lioa A macumba da negra é boa A macumba da negra é boa A macumba da negra é boa Moro em Copacabana neguinho Mas já morei na da boa A macumba da negra é 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 boa Amar com a ganeira